Oi gente, bom, eu só gostaria de avisar que agora nós temos o Seja Membro, pra quem quiser apoiar o canal com dinheiro de verdade, só isso mesmo, tipo, caso você queira, se não, tudo bem, pode não, mas eu tô mostrando aqui alguns benefícios, e é isso mesmo, adeus, até a próxima, beleza? Um agradecimento pros membros SeuPai689, MeshBurnDad, Solace, Dedu56 que renovou como membro, e o Leonardo Pereira Zevero que renovou como membro, 65, ó, me ajudam demais, muito obrigado, é nóis, tamo junto, e falou, espero que aproveitem. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto